Como é que você consegue fontes para trabalhar, para fazer um banner, colocar no anúncio, botar no site, botar no blog, enfim, fontes, letras, enfim, tem alguns sites aqui, esse aqui acho que até repetiu, peraí, sim, esse fontesone repetiu, vou apagar um aqui, enfim, tem alguns sites que você consegue fazer o download de fontes, desses todos que estão abertos aqui, eu acho que, assim, sinceramente, acho que eu só usei até hoje o da fontes.com, mas enfim, não deve ser a coisa mais difícil do mundo, eu vou fazer uma pesquisa aqui, assim, na hora, meio que em tempo real, e vou te mostrar como é que eu vou fazer essa pesquisa, eu tenho uma fonte para pesquisar, é a chamada, eu estou deixando a área de transferência, é o AR, AR Berkeley, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar todos os sites abertos para que você consiga ver o endereço de cada um, tá bom, e eu vou de um a um puxar, puxar, pesquisar essa fonte aí, tá aqui, pesquisa, todos eles vão ter aí um campo de pesquisa, mas vamos lá, eu venho aqui dentro e boto AR Berkeley, deixa eu clicar e pesquisar aqui e ver se ele vai achar alguma coisa, a princípio, fontes comerciais, AR Berkeley, acho que não achou, acho que não achou, ficou bom, né, aqui, cara, deixa eu tentar colocar isso aqui, peraí, letra minúscula, AR Berkeley, AR Berkeley, dá um enter aqui, é, a princípio aqui, não estou vendo que tem achado não, deixa eu tentar esse fonte zone aqui, é, bota aqui a sua keyword, né, palavra-chave, vou lá, e search, buscar, vamos ver se esse aqui tem, pode ser uma fonte paga, opa, será que é esse, opa, 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 acho que é esse aqui, ó, AR Berkeley, é, acho que é essa mesmo, vou clicar aqui em download e vamos ver se vai dar tudo certinho, download, tá, começando a armar ali, um, AR Berkeley, tá, marca esse negocinho aqui, que não, não sou um robô, beleza, download, ó, parece que deu certo, ó, no, 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 no site fontes zone, parece que deu certinho, só deu uma pequena bloqueada aqui, peraí, conteúdo inseguro, bloqueado, bom, parece que o meu navegador aqui, ó, o meu Google Chrome não está, ah, deixando baixar essa fonte aqui, bom, deixa eu clicar aqui de novo, se você está certo, clica aqui para fazer download, deixa eu ver se vai agora, ah, agora veio, agora veio, bom, parece que o meu navegador de algum piripaque aqui, a princípio não, não tinha deixado, vamos testar mais um aqui, ó, copy fontes, esse aqui é o site que eu estou abrindo agora, tá, eu não conhecia esses sites não, AR Berkeley, vou dar um search aqui e vamos ver se ele acha, cara, curioso, eu achei estranho esse site aqui no, no achar, o da fonte.com, ó, eu tinha ele como um site grandão aí, cheio de fontes e tal, e não achou esse tal de, de, essa tal de Berkeley, é, essa aqui, ó, AR Berkeley, opa, acho que encontrou também, tá, é, a princípio sim, tô caçando aqui o botão de download, não tô achando o botão de download, será que tem que dar like, será que é isso? Bom, dei like e nada aconteceu, aqui ó, download AR Berkeley, pronto, vamos ver se agora vai, olha só, eu vou fazer só em, só uns dois, três sites aqui, tá, porque vai ser tudo igual, tá, você vai achar um site, aí, peraí, peraí, 821743, 821743, você vai achar um monte de site e você vai, vai no, no campo de busca e bota na, a, a fonte que você quer e pronto, então, no, no tempo é que eu fazer a, o download, em todos eles, tá, só vou te passar o endereço, então, de todos eles, faz o seguinte, como eu já, já te mostrei, três sites de fontes, ó, mostrei o dafonte.com, tá, esse endereço aqui, ó, dafonte.com, esse aqui, que foi a, aonde eu achei a fonte que eu tava caçando, a Berkeley, é o fontzone, fontzone.net, esse aqui, que eu tô nele agora e também achei a fonte que eu tava caçando, a Berkeley, é o copyfontes, tá, copyfontes.com, vai, vai, é, colocando aí, tá, esse aqui, é fontoteca, fontoteca.com, que, ó, também tem campo de busca, tá vendo, aqui você pode botar o nome da fonte que você quiser e clicar na lupinha. O próximo site é bigfontesite, bigfontesite.com, beleza, só acessa aí, esse aqui eu não tô achando o campo de busca, aí, é esquisito, em geral, o campo de busca fica em cima, né, por aqui, assim, aqui, ó, nossa, na minha cara eu não vi, puta merda, só acabe eu tinha me mordido, tá, aqui, ó, esse é o campo de busca do, desse site aqui. O outro site seria o onlinewebfontes.com, onlinewebfontes.com, tá, aqui tá o campo de busca, tá, depois vem azfontes.net, azfontes.net, tá, aqui o campo de busca, esse aqui permite que você segmente até pelo char 7, ó, Jesus, tá tudo em grego, ah, não, esquece que eu não manjo de grego, não, manjo nem de português direito, quem gerar de grego. E aqui o minhas, o mais fontes, tá, br.maisfontes.com, aqui também com o campo de busca. Então é isso, ó, então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito sites aí pra você, é, caçar fontes pela internet pra trabalhar. Aí você vai achar o campo de busca, botar o nome da fonte que você quer e clicar em pesquisa. Caso não saiba o nome da fonte, você pode navegar, por exemplo, por categoria, categoria escrita, ó, você vem aqui, ele vai te dar uma, 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 uma série de fontes aí que é de, é escrita, né, como se fosse feita à mão, né. Se não me engano, chama até de hand, handwrite, handwriting, esse tipo de, de, de fonte, tá bom? E aí gostou de uma fonte? Tipo, eu, eu gostei dessa, ah, White Smith aqui, eu vou clicar em baixar, tá, aí depois de baixar, é só você extrair, instalar. Bom, deixa eu só fazer aqui uma coisinha, já que, aqui ó, eu baixei a White Smith, né, botão direito, eu vou extrair, tá, aí arquivos, extrair aqui, tanto faz, ele vai gerar uma, uma pastinha, tá, e aí tá aqui, ó, você, você consegue instalar dando um clique duplo, clique duplo, instalar, e isso no Windows 7, tá, se estiver usando outro sistema operacional, pode ser que você tenha que copiar e colar, acho que já foi, já. Ah, e vou também copiar, eu vou fazer a, aqui ó, a Berkeley, observa, ó, que eu tenho a Berkeley de um, de uma, de um fornecedor, vamos dizer assim, né, e de outro fornecedor, acho que aqui vai, vai dar o mesmo. Se eu instalar aqui, instalar, beleza, foi, eu vou até tentar instalar esse outro aqui, ó, que é, em teoria, a mesma fonte, só que de outro lugar, deixa eu ver se ele vai dizer que já tá instalado, peraí, ó, tá vendo? Essa fonte já, já tá instalada, quer dizer, a mesma fonte, só que de, de, de outro lugar, de outro fornecedor, tá bom? Então não tem, é, nenhum erro não. Bom, fico por aqui então, é, resumindo esse vídeo, eu te passei aí, sete sites, né, pra você caçar fontes e usar, nos seus projetos aí, usar em banner, em folder, em flyer, em logotipo, no teu site, em blog, em loja virtual, no que for, tá bom? Abração então, te vejo no próximo vídeo.